Olá pessoal, bom dia. Nossa, tá bem cedinho ainda. São 5h49 da manhã e olha, já tá saindo um solzinho. Mas tá um ventinho tão frio. Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz pra minha casa, lá no cerqueiro armarinho, quando eu comprei meu material de trabalho, tá? Comprei mais um coberdon desse aqui, ó, mesma cor do outro, tá? Porque eu acabei dando um pra minha filha. Então, eu comprei um da mesma cor, que é o marrom, que eu já mostrei pra vocês. Tem esse marrom aqui, ó, ele é a mesma coisa. Tem vídeo aqui em que eu mostro ele aberto, tá? Desse lado aqui é bem marronzinho e do outro lado é como esse aqui que tá na cama, ó. Pele de carneiro, tá? Então, eu comprei esse outro aqui. Então, com esse já são 4 que vêm de lá. Porque eu comprei primeiro o verde e um marrom desse. Aí, agora eu comprei o bege e comprei esse outro marrom. Comprei dois tapetinhos desse aqui, bem-vindo. Comprei esse marrom, não sei se tá aparecendo a cor real pra vocês. E comprei também um preto. O preto eu dei pra minha filha, tá? Eu já comprei também lá no cerqueiro armarinho outra vez, desse um verde e um vermelho. Mas dessa vez eu peguei um preto e peguei esse marrom. Então, também eu comprei essa manta. Essa manta aqui, gente, ó, ela tá com preço maravilhoso. Ah, esse tapetinho aqui, ele é R$14,90, tá? No cerqueiro armarinho. O coberdon, se eu não me engano, é R$179. Melhor não falar o preço, porque eu não lembro exatamente. Mas se vocês quiserem o preço, deixa um comentário aí que eu respondo pra vocês. Essa manta aqui, ó, ela é a manta de casal, tá? Tem vídeos no canal Criar de Cruste Natalha, que a Simone mostra bastante essas mantas. E eu ganhei uma dessa, a lilás. E eu gostei muito dessa outra cor aqui, ó. Então, eu comprei essa também. E também comprei essa cortina aqui, ó, pra janela da cozinha. Também lá no cerqueiro armarinho. Anta, paguei R$37,90. E essa cortina aqui, ó, de R$1,20 por R$2,50, R$58,90. Então, essas comprinhas aqui, lá do cerqueiro armarinho, tá? Eu sempre que eu compro material de trabalho, eu compro coisas pra minha casa. Eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês. Toalha de banho, outros tapetes. Tem outras coisas que eu comprei que depois eu vou mostrar pra vocês. Mas dessa vez eu comprei isso aqui, tá? Os dois tapetinhos. Ah, e também comprei um jogo de lençóis, que vem com travesseiro. Esse daí já tá guardado. Comprei um jogo de lençol. O que mais que eu comprei pra casa dessa vez? Eu acho que foi isso, gente. Acho que foi isso. Mas tem bastante coisa pra casa também. No cerqueiro armarinho, eles trabalham com cama, mesa e banho. E agora eu fiquei com duas mantas. Com essa e com a lilás. A lilás foi recebido. Eu não mostrei pra vocês ainda, mas eu vou mostrar. Também tem uma cortina de sala. Mas agora eu comprei cortina pra cozinha. Minha filha também tem uma cortina dessa, que veio de lá. Ela é maravilhosa, essa cortina aqui. Ela é bem bonita. E essa aqui foi a comprinha. Acho que eu não tô esquecendo mais nada, não. Tirando o jogo de lençol, o outro tapete que ficou com a camilha. Eu acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da minha comprinha. E aí Bom, gente. Agora eu tô com a minha princesa aqui hoje. Não vou mostrar ela pra vocês. Porque ela tá muito feinha. Muito bacana. Ela tá me tirando, gente. Ela tá muito feinha. Ela não tá arrumada hoje. E aí a gente vai comer uns petiscos aqui maravilhosos. Nossa, uma delícia isso aqui, gente. Vocês não sabem. Esse molhinho de alho. E eu tô aqui com o meu crochêzinho do lado. Mas eu só vou dar um spoiler aqui pra vocês. Porque vocês vão ver esse trabalho concluído. Que tá lindo aqui, ó. Desse ladinho lá no canal. Criar de crochê natal. Então, hoje tá um dia de sol maravilhoso. Mas a gente vai ficar em casa vendo o Netflix. Então, daqui a pouco tem muito crochê pra vocês aqui. Eu vou tentar gravar mais pra vocês. Tamir, para de ficar me gravando. Não, eu tô com toquinha e tudo. Ela tá me gravando ali com o celular dela, essa palhada. Então, eu venho daqui a pouco gravar mais pra vocês. E mostrar o que eu tô fazendo. Eu não sei se soubesse como eu tô numa preguiça hoje. Uma preguicinha, ó. Netflix e comidinha e crochê. Então, daqui a pouco eu volto. Oi, gente. Resolvi aparecer. Gravei quase o vlog inteiro com vocês sem aparecer. Tô aqui pegada nos meus crochê. Mas eu já vou esvaziar a mesa. Porque a gente já vai jantar. E aí, depois da janta, eu vou continuar. Tô aqui com fio de polipropileno, com barbante. Com fio de algodão. Então, agora eu vou dar uma limpadinha aqui na mesa. Mas eu quis aparecer pra vocês me verem antes do encerramento do vlog. E aí, depois, eu vou continuar no meu crochê. E mostro depois pra vocês o resultado dessas produções que estão bem lindas, tá bom? Bom, gente. Hora da jantinha. Aqui tem bolinho de bacalhau. Uh, que delícia. Peixinho frito. Nossa, esse molhão é uma delícia. O que que tem aqui? Ui, mandioca frita. Aqui tem pirão de peixe. E aqui tem uma farofinha. Vocês não sabem como isso é maravilhoso. E agora, a gente vai jantar. Hoje nada de pizza, né, filha? Hoje vai estar um midinho aqui. Maravilhosa. Pra complementar aqui, vou fritar esses bolinhos de bacalhau. Olha que delícia. E colocar isso aqui no micro-ondas. Casquinha com camarão. Hum, que delícia. Camarão com mandioca temperado. Olha que delícia. Então, o óleo já tá esquentando. E vou fritar pra complementar aqui a nossa jantinha. Bom, gente. Já jantamos uma jantinha deliciosa aí. E hoje o dia foi maravilhoso. Muito, muito, muito bom. Ai, muito agradecida a Deus com tudo. Agora eu vou ajudar meu filho. Pra gente vai colar as figurinhas lá no álbum da copa. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. E pretendo dormir bem tarde hoje. Então, o que eu não mostrar pra vocês hoje. Do que eu gravar. Eu mostro no próximo vlog pra vocês. Mas agora eu vou lá ajudar ele. Daqui uns 10 minutinhos. Descansando aqui um pouco. Que até cansei. Ai, gente. A vida é maravilhosa. Deus é muito generoso comigo. Tô muito grata a Deus por tudo. Bom, gente. Meu filho comprou mais figurinhas. Do álbum da copa. Olha que álbum maravilhoso. Depois eu mostro pra vocês bem detalhado. E agora ele vai abrir. E a Alice já tá aqui nas trufas. Me assustou. E ele trouxe trufa pra namorada dele. Mas eu vou pegar uma pra mim. Eu até misturei a minha. Essa. Não. Essa. Qual que é a minha, Lucas? Essa com Nutella. Então, a gente vai abrir agora. Eu vou mostrar pra vocês depois que ele já estiver aberto aqui. Como que tá o álbum. Esse álbum da copa. Esse não é o capa dura. Eu não tô conseguindo achar pra comprar dele. E eu não sei como eu vou fazer. Mas eu quero um até a copa do mundo. Então, a gente vai abrir aqui. E depois eu mostro pra vocês o álbum. Falhando aqui, ó. O Lucas e a Raíssa. As figurinhas pra colocar no álbum. Só que eu acho que aqui deve ter algumas já repetidas. Quantos álbuns? Quantas? Quantas comprou o Lucas? Dez? Dez pacotinhos. Dez pacotinhos. Nossa. A quatro reais dava pra comprar umas boas linhas de crochê, né gente? Mas vamos lá. Vamos voltar pro álbum. E a lista aqui, ó. De metida. No meio. Pode colar. Não. Agora eu vou colar com eles e eu gravo pra vocês daqui a pouquinho. Bom, gente. Vim encerrar o vlog com vocês. Porque eu vou ainda crochetar bastante hoje. Mas pra não postar o vlog muito tarde. Então, vou encerrar o vlog com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. Gravei pequenas partes do meu dia. Desde a hora que eu levantei. Preparei café pra minha filha. Fiz algumas coisas hoje. Eu acho que eu esqueci de gravar algumas coisas. Mas, enfim. Gravei a comprinha. Espero que vocês tenham gostado de ver as coisas que eu comprei pra minha casa. Eu tô construindo ainda. A minha casa é uma construção. E eu tô comprando as coisas. Muitas coisinhas de casa. E aí, sempre que der eu mostro pra vocês, tá? E eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse vlog de hoje. E vou crochetar bastante hoje. Pra ter bastante conteúdo aí durante a semana. Tanto que nesse canal, como também nos outros canais. E não esquece de deixar o like, de comentar. Se você não viu os outros vídeos, dá uma olhadinha. Se você gosta desse tipo de conteúdo. Deixa um like, deixa um comentário. É bem importante pro crescimento do canal. Agradeço a todos vocês que estão sempre acompanhando os vídeos aqui comigo. Então, até o vlog de amanhã. Tô já cansada, com sono. Mas quero fazer bastante crochê. Pelo menos fazer bastante paninho de prato. Finalizar uma encomenda que eu tenho. Então, até o vlog de amanhã, gente. Tchau. 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 Tchau.